Oi, hoje eu vou falar do dia que eu quase tomei o processo por pinchar uma igreja. A professora passou um trabalho pra gente fazer sozinha, mas eu pensei, por que fazer sozinha quando a gente pode fazer em grupo? Então a gente foi pra casa do meu amigo depois da escola. O que a gente tava fazendo, a gente percebeu que tava na hora de pintar, então, né, vamos pintar. E meu amigo trouxe uma tinta spray mó chique. Ele disse que se duvidava que algum de nós fosse lá e pinchasse um muro da frente da casa dele. Eu falei, mano, essa tinta é levável, que nem você falou, eu vou lá, né, vocês são mó medroso. Eu fui lá mó feliz, né, mano, eu fiz um Rzão gigante. Ah, seus gays, eu sou muito corajoso, hehe. Mas daí ele chegou e falou, o que que fez isso? Aí eu falei que foi ele, né, que ele me desafiou. Aí no outro dia a gente chegou na escola e o nosso trabalho tinha ganhado o projeto. Meu amigo ficou com todo o prêmio, mas a professora tinha dito que era individual, então eu não ia ganhar nada. E eu, como sou treteiro, fui lá e fiz treta, né, e não adiantou nada. Não, eu assinei uma ata e quase fui expulso. Então, tipo, crianças não façam isso e a pichação tá lá até hoje. Gostaram? Eu sou bandida.